Bom dia, turminha! Tudo bem com vocês? E olha só, hoje é sexta-feira, tá chegando o nosso fim de semana pra gente curtir mais em família e aproveitar mais um pouquinho. Hoje a Tia Grazi trouxe mais duas atividades e essas atividades hoje são sobre letrinhas. E na primeira atividade a gente vai recordar a vogal I. Isso bem, a gente vai estar recordando a vogal I. Roda aí algumas figuras que começam com a vogal I. Vamos lembrar e recordar? Injeção, igreja, ioiô, iguana, iglu e índio. Turminha, agora que a gente relembrou a vogal I, né? Tia Grazi colocou aí algumas figuras pra gente poder relembrar juntos. A Tia Grazi trouxe uma mágica de algumas figuras que vocês aí vão ajudar a falar o nome dessas figuras. E olha como que é a nossa mágica. É dentro de uma lâmpada. A Tia Grazi vai fazer a mágica aí. E vocês vão falar o nome da figura que vai aparecer na lâmpada. Então, vamos lá com a Tia Grazi pra gente fazer essa mágica? Vamos ver? Ó, a Tia Grazi vai esfregar, hein? E olha o que apareceu, hein? Fala aí o nome da figura que apareceu pra Tia Grazi, hein? Eu quero ouvir. Ah, deixa eu ver se eu tô ouvindo. Tia Grazi. Ah, muito bem. É o índio. Parabéns. Agora vamos pra outra. Tia Grazi vai esfregar aqui, hein? Olha o que apareceu. Quero ver se vocês acertam aí. Que imagem é essa? Muito bem. Então, de parabéns, hein? Gostei de ver. Agora vamos pra nossa terceira figura, hein? Tia Grazi vai esfregar. Vamos lá, hein? Será que vocês adivinham qual figura é essa? Vamos lá. Hum, Tia Grazi tá gostando, hein? Parabéns. Muito bem. É o ímã. Tô gostando de ver, turminha. E a nossa última lâmpada. Vamos ver qual é a figurinha que vai aparecer, hein? Tcharam! Vamos lá, hein? Se vocês adivinham que figura é essa. Muito bem! É a ilha. Muito bem. Gostei de ver que vocês ajudaram a Tia Grazi aí pra gente relembrar algumas figuras que começam com a vogal I. E agora, aqui a gente fez a mágica de quatro figuras, a gente vai fazer atividade na folhinha. Pede a folhinha mamãe aí, uma folhinha branca, pra gente poder desenhar e escrever as palavrinhas que a gente descobriu na lâmpada mágica. Vamos lá com a Tia Grazi. Turminha, então, agora, com o lápis e a folha aí, vamos com a Tia Grazi pra gente poder fazer as quatro figuras que a gente descobriu na lâmpada. Então, nós vamos desenhar a igreja. O ímã. Vamos desenhar também o índio. E por último, a gente vai desenhar a ilha. E embaixo do desenho, quando vocês terminarem, a gente vai escrever agora as quatro palavrinhas. Então, vamos escrever a palavrinha índio, í, n, d, o i e o o, os acertos. Depois, a igreja, letra i, letra i, letra g, letra r, letra e, j, e por último, a letra a. Então, nós temos igreja. Vamos fazer o ímã, letra i, letra i, letra i, e o a. E pra decorar o ímã, tem ainda o tiozinho no a. Por último, o ímã, letra i, letra i, letra i, letra h, e por último, a letrinha a. Então, nós temos a palavra índio, igreja, ímã e ilha. E embaixo, no final, a gente vai treinar a vogal i. Então, vocês vão treinando a vogal i. Não esquecendo que a tia Grazi sempre pede pra colocar o tracinho pra letra ficar separadinha, pra ela não ficar grudadinha uma com a outra. Que aí a nossa atividade fica bem mais bonita. A tia Grazi espera que essa atividade vocês façam bastante capricho. O desenho vocês sabem que pode fazer com canetinha e depois colorei, que é assim que a tia Grazi gosta. Turminha, a nossa segunda atividade é da página 140. 31, que também é sobre letras. E aqui, o que vocês vão ter que fazer? Procurar gravuras de objetos, de animais, do que for, que comecem com a letra A, que comecem com a letra B, com a letra C e a letra D. Então, vocês pedem uma manhã em revista e vocês vão procurar figuras de objetos, pode ser de animais também, que comecem com essas letras que estão pedindo aqui no livro. Tia Grazi, não tenho revista, não tem problema. Você pode usar a criatividade e pode estar desenhando figuras e objetos que comecem com essa letra. Tá bom, minha turminha? Essa é a nossa atividade, nossas duas atividades do dia. Um grande beijo no coração de vocês, um abraço bem apertado. E até a nossa próxima videoaula, turma. Beijo no coração.